Olá, bom dia! Hoje às 10 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Aloysio Mercadante. E nesta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal divulga o balanço da Operação Carnaval 2015. O número de acidentes e de vítimas nas rodovias vai ser divulgado às 3 horas da tarde no Ministério da Justiça, aqui em Brasília. Esta foi mais uma etapa da Operação Integrada Rodovida, que também conta com a participação da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Segundo a PRF, o período do carnaval costuma ser o mais violento nas estradas do país, principalmente pela combinação perigosa e muitas vezes fatal de álcool e direção. Ana Gabriela Salles, Direto do Planalto.